e a barreira vai virar vai sim vamos que vamos vascaínas e vascaínos quero começar esse vídeo revelando uma coisa minha que acredito que ela não é só minha ela é minha e da grande maioria torcida do nosso vasco espalhada pelo mundo que semana maravilhosa nós estamos vivendo às vezes eu acordo fica pensando assim será que isso é verdade nossos dores vascaínos que o qual sempre pedimos um vasco ali competitivo um vasco guerreiro em campo o vasco que o qual nos dessa alegria aí o vasco vem de três vitórias seguidas e a barreira virando baile né Alex até a FIFA no seu Tik Tok colocou o Coutinho lá com a música a barreira vai virar baile que coisa linda queridas e queridos inclusive até rivais caindo na música porque a música ficou muito boa e o Coutinho Pedrinho confirmou Coutinho já tá treinando hoje vou mostrar para vocês foto de agora do homem lá com a camisa de treino coisa maravilhosa é embora que o elenco principal gente está de folga tá o elenco principal só amanhã para enfrentar o atlete goianiense o elenco principal merece dois dias de folga de folga porque jogaram demais e vamo que vamo os ingressos aí esgotou mais três pontinhos na conta do pai vamo que vamo que semana maravilhosa olha e você que conheceu o meu trabalho se inscreve aí me dá essa moral eu cheguei a 100 mil mas caímos outro dia quero continuar crescendo com a ajuda de vocês e para crescer eu preciso do seu like para você compartilhar e sempre deixar aquele joinha que ajuda demais no meu trabalho vamo que vamo o nós vencemos o corinthias após 14 anos conseguimos ali quebrar um tabu o vasco vem numa crescente vem jogando bola jogadores que estavam ali esquecidos como o ph matheus cocão vamos dizer assim o próprio humor são jogadores que vem destacando vem jogando muita bola e trazendo para nós uma alegria muito grande seleção da semana por exemplo tem piton e olha o jardim é o jardim que vem se destacando a cada jogo mais e mais e trazendo segurança para zaga vascaína e o nosso time vive o nosso vasco da gama vive uma semana magnífica uma semana sensacional eu vou falar para vocês do fundo do meu coração que eu não estava me lembrando de quanto tempo eu não ficava feliz a forma que eu estou gente o meu carro é é toda hora a barreira virando baile é toda hora aonde eu vou eu encontro vascaínos encontro vascaínas todo mundo feliz da vida e aí queridos bora começar de notícia boa vamos né olha aí e a barreira vai virar baile vai virar baile vascaína vai virar baile vascaína tá aí ó o homem está no bid tudo certo para o homem ali está voltando ao vasco da gama sua estreia contra o atleta goianiense coutinho boa e vamos estar muito na torcida para você porque você olha não ouviu ninguém não olhou gestão salarial não olhou nada você simplesmente eu vou voltar para o vasco e ó o pessoal merece o nosso respeito nesse embalo a gente tá na expectativa do anúncio do souza e do alex seixeira que pode acontecer hoje você vai acompanhar aqui no canal e vamos que vamos falei para vocês aí foto de agora a pouco olha onde o homem tá camisa linda de treino coutinho o homem tá pronto voa tô muito ansioso papai de céu nos abençoe coisa maravilhosa né Ah tem um emerson situação também que pode estar sendo anunciado no dia de hoje vamos ficar aguardando e o presidente pedrinho já falou vem mais dois reforços ele estava negociando com um que eu acredito que seja o ramalho acredito eu e esse jogador havia falado que questão de de violência e tal e não veio para o vasco ou é um jogador de fora pode ser o von berger lá eu não sei mas ele estaria negociando com mais alguém fato é que vem mais dois reforços vamos ver que sejam para somar porque ó vascaínas vascaínos a gente merece como diz aquela música eu mereço ser feliz vou falar para nós nós merecemos ser feliz um grande abraço para vocês uma boa tarde fiquem comigo e vamos que vamos